A jornada me mostrou que no caminho dessa vida nossos sonhos não são fáceis de alcançar O Espírito Santo na minha vida é total sabedoria pra que eu possa caminhar Eu sei que no surro deste mundo desejo vida plena e um céu a alcançar E como não estou aqui sozinho, ó Espírito Divino vem de me acompanhar Ei, Espírito Santo! O que vamos fazer juntos hoje para celebrar? Ei, Espírito Santo! Eu clamo por teus dons, vem de me iluminar E com vocês, meus queridos irmãozinhos do Ministério de Música, a atitude de Deus! A jornada me mostrou que no caminho desta vida nossos sonhos não são fáceis de alcançar O Espírito Santo na minha vida é total sabedoria pra que eu possa caminhar Eu sei que no surro deste mundo desejo vida plena e um céu a alcançar E como não estou aqui sozinho, ó Espírito Divino vem de me acompanhar Ei, Espírito Santo! Ei, Espírito Santo! O que vamos fazer juntos hoje para celebrar? Ei, Espírito Santo! Eu clamo por teus dons, vem de me iluminar Vamos de novo! Ei, Espírito Santo! O que vamos fazer juntos hoje para celebrar? Espírito Santo! Ei, Espírito Santo! Eu clamo por teus dons, vem de me iluminar Don da sabedoria, da inteligência Don da fortaleza e temor de Deus Don da piedade, don de ciência Don do conselho, o sol tem o teu Don da sabedoria, da inteligência Don da fortaleza e temor de Deus Don da piedade, don de ciência Don do conselho, o Espírito de Deus Ei, Espírito Santo! Ei, Espírito Santo! Oh!